Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai dar início às nossas resoluções das tarefas já encaminhadas para vocês. Então, peguem o material e vamos começar. Nossa primeira questão do capítulo 2, introdução eletrostática, página 40, questão 3. Então, vai falar o seguinte, duas esferas metálicas A e B são carregadas com QA mais 76 microcoulomb e QB mais 98. Respectivamente, inicialmente a esfera A é conectada momentaneamente ao solo, através de um fio metálico. Em seguida, as esferas são postas em contato momentaneamente. Calcule a carga final da esfera B. Então, vamos lá, entender? Bom, ele falou o seguinte, que a esfera A que tem mais 76 microcoulomb vai ser conectada, né, aí ao solo. E, em seguida, vai ser colocada em contato com a esfera B que tem 98 microcoulomb. Bom, meus queridos, conforme eu já expliquei em sala, a partir do momento que a esfera vai ser conectada, ela vai se tornar neutra, tudo bem? Então, agora, eu vou ter na esfera A zero microcoulomb e na esfera B eu vou continuar com 98. Só que agora elas serão colocadas em contato momentaneamente, ok? Então, após o contato, o que a gente vai ter? Então, vamos lá. Esfera A mais a esfera B dividido por 2. A esfera A, ela aí ficou neutra após ser conectada com o solo. Mais a esfera B, né, dividido por 2. Logo, eu vou ter o quê? Porque eu vou ter aí que a esfera A vai ser igual à esfera B, correto? Que vai ser igual a quanto? 49 microcoulomb. Talvez vocês tenham tido dúvida em relação a essa questão desse contato aqui, que ela se torna neutra. Mas a questão é bem simples, tudo bem? É só ler com atenção. Eu os aguardo na próxima questão.